Eles não atravessam a rua se não tiver... Ó, o Maurício e o Graxa acabaram de levar um buzinão. Sejam muito bem-vindos ao Viajar é o canal e eu sou o Silvio Kavisky. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilhe, ativa sininho, essas coisas que ajudam muito o meu canal. Então, este vídeo em especial, nós estamos desembarcando do navio. Segue as imagens aí, mas já vou adiantando uma coisa para você. O nosso desembarque foi extremamente tranquilo, gente. Geralmente, os desembarques dos navios são uma confusão, é a gente correndo atrás de mala. Não, foi tudo tranquilo. E outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês, é meio espertinha essa dica aí. Eles dizem o horário que você tem que descer do navio. Claro que você não pode também exagerar, mas geralmente você pode ficar um pouquinho mais de tempo. E eles dão a possibilidade de você ir tomar o seu último café da manhã. Sabe aquela saudadezinha? Então, você consegue tomar o seu último café da manhã e dar aquela olhadinha final no navio. Então, chegue as imagens aí desse nosso desembarque e um pouquinho também do nosso retorno a Hamburgo. Dá uma olhada nessa. Acabando de sair aqui do navio, a gente está no terminal de cruzeiros de Hamburgo. E como vocês podem perceber, não é nada confuso. Olha aquele plancheiro aqui. Em alguns portos que a gente já desceu aí pelo mundo, é uma loucura, é uma correria. A gente pegando mala para tudo que é lado. Então, olha a tranquilidade desse porto, gente. Olha a gente, e não tem calor. O Mauri tomando uma Paulaner. Local. O Silvio também vai tomar um gole, olha. Olha os meus seguidores. Porque ele está na Alemanha. Quando eu falava para vocês que eu não bebo, não acredito que eu bebo. Não, mentira, eu não bebo. Mas, né? Mas estou aqui. E essa é uma cerveja maravilhosa. Paulaner. Olha, gente, eu não consigo gostar. É, vocês viram o sinal, né? Sinal verde para pedestre. Eles não atravessam a rua se não tiver rola. O Maurício e o Graxa. O Maurício e o Graxa acabaram de levar um buzinão. E eu estou falando exatamente isso para vocês. Escutaram o buzinão lá? Está vendo aqui atrás? Tem um sinalzinho de verde, né? Uma coisa curiosa aqui na Alemanha. que já aconteceu quando eu estive em Berlim. É que eles não atravessam a rua se estiver no sinal vermelho para o pedestre. E quando nós estivemos em Berlim, a gente até... Rolou até uma certa crítica sobre isso. Dizendo, puxa, por que eles não atravessam? Gente boba, tá? Não está passando carro, mas não está permitido para pedestre. Eles não estão atravessando a rua. E a gente até brincou e criticou. Agora eu estou falando uma coisa mais séria para vocês. Por exemplo, o cidadão tem o respeito de não atravessar a rua no momento que não pode. mesmo não passando carro nenhum, vocês imaginem quando eles estão numa situação que exige um certo maior cuidado, né? Num processo de corrupção, num processo de algum tipo de transgressão, eles não vão transgredir. Porque se eles respeitam uma rua, imagina uma coisa mais séria. Então fica uma lição para nós aí, brasileiros, para a gente prestar atenção nesse detalhe que eu estou falando para vocês. Uma reflexão aí que a gente tem e essas reflexões elas vêm sempre quando a gente está viajando. Aqui mais uma vez, mostrando as curiosidades do mundo para vocês. Eu estou aqui numa lanchonete em Hamburgo, na Alemanha. E eu vim no banheiro, um banheiro bem transadinho, todo cheio, todo maluquinho. Essa é uma lanchonete bem legal, chamada Bacla. Olha que coisa curiosa, gente. Olha que coisa curiosa que eu vi aqui no vaso do banheiro. Olha isso. O que você pode e o que você não pode. Até aí tudo bem, né? Agora, pescar. Então, gente, finalizando o nosso dia. Foi um dia muito legal, foi cansativo. A gente andou muito. Andamos 12 quilômetros pela cidade. E agora a gente vai finalizar a nossa noite. Já são quase 10 horas da noite aqui para vocês verem como escurece a cidade. Aqui neste restaurante, bem tipicamente alemão. E obviamente que a gente vai comer uma comida alemã. Então, agora provando a delícia alemã que se chama Eisbein. Mostra aí. Mostra aí. Esse é um dos momentos que eu mais gosto da viagem Provar os sabores do mundo Vamos lá, invejáveis Encerrando mais um dia de viagem Esse dia foi bem cansativo Foi o dia que vocês viram O dia que a gente saiu do navio E acabamos entrando aqui em Hamburgo Aproveitamos e fizemos uma caminhada Que é coisa que a gente ama, adora andar É assim que a gente acaba conhecendo a cidade Mas estamos quase mortos aqui Mas muito felizes Amanhã começa um outro dia Amanhã a gente vai fazer aquele Hopon Hopoff Aqui em Hamburgo Então fiquem de olho aí E vejam os próximos vídeos que tem muita coisa legal chegando ainda Tem toda Música 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 Música